E fala moleque da geração gamer, começando mais um episódio do nosso querido Perebinha E pra começar com o pé direito, já estamos na Champions League, segundo jogo da fase de grupos Na teoria, com o adversário mais complicado desse grupo Estamos enfrentando o Atlético de Madrid, a bola vai rolar daqui a pouco Mas antes disso, o Perebinha já me avisou aqui, mano, que você não deu like É, você não deu like e o Pereba tá pistola, se não der like ele não faz gol É o que ele falou, mano, então obedece o Perebinha, ele é mito demais Detona no like, se inscreve se ainda não é, bora, arruma 300 mil inscritos antes do carnaval Cara, a gente vai conseguir, a gente vai chegar nessa bagaça E me siga lá no Instagram também pra gente trocar uma ideia Confiram o Geração Gamer 2, meu canal secundário, bola rolando Liga dos Campeões é o nosso objetivo nessa temporada Pereba toca na boa, vai Bernardo rolo, Perebinha de primeira Bola venenosa passando perto O Atlético de Madrid também chega pela primeira vez nessa bola Que desviou no AQ e o cara mandou bizarramente longe É o Dembélé, né, mano? Ele corre na beirada, devolve Aí o mini monstro, pá, opa, pode parar, pode parar, pode parar Ele não parou, ele não deu o pênalti, mano Ah, velho, o Perebinha também, né, mano? O Perebinha é verdade que ele foi tocado É, realmente ele foi, mas, cara, joelho ali pegou bem de leve Não era pra tanto, né, Pereba? Aparece pro jogo, vamos lá, Kevin De Bruyne No Greenwich de novo Ele e o Pereba são os dois que estão jogando Bola de primeira no cruzamento Tentando surpreender o goleiro Vamos lá, o AQ toca O Pereba já veio na ponta O AQ tocou, devolveu Bernardo Silva, Perebinha Perebinha Jogou essa bola pra arquibancada E vem, então Manda essa Perebinha no primeiro pau Foi o AQ O AQ, sei lá, ele errou Toca, vai, bate, bate, bate Espalma o goleiro do Atlético O time do City tá jogando bem melhor Mas o zero não sai no placar Toca antes que acaba, mano Dois minutos de acréscimo na primeira etapa Perebinha distribui Bernardo devolve Agora vai, 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 vai Passa limpa Bate no cantor Perebinha Gol do Manchester City Perebinha, Perebinha Na tabela de quem fala português Bernardo Silva toca aí Pericles Pereira Da Silva Bota o City na frente Não, ele parou de correr Agora sim passando o nosso Latera Devolveu no Pereba Limpou pra bater de canhota novamente Dessa vez a marcação desvia o lance Volta no Arangues Botou jogada ali na ponta direita Tem tabelinha com o Bernardo Devolveu pro nosso Latera Perebinha encosta Vem pra cima Vem pra cima No corte Acha espaço Vai pra bater Protegeu Tem o teu contato Ganhou Ganhou Manda Nossa, velho Mas pelo amor de Deus Tem uma Urucubaca pra dar esse chute Toda hora um trava Atlético empata, hein Atlético de Madrid Empata com o Lemar Cobrança de canhotinha Essa mão de alface do Ederson Não foi possível defender Se fosse o Gerinha, mano Ele tinha pego Opa Opa Tem gol, mano Bernardo Silva bate e faz É o Gerinha Eu tava falando Gerinha Quando era o Perebinha no lance Mas o cruzamento foi pro Bernardo Silva E o goleirinho também Pelo amor de Deus Gabriel Jesus Aí no Pereba E vamos lá, Gabriel Dois brasileiros pra tabelarem na ponta A esquerda Recebeu o Perebinha Vai, Mini Monstro Vai, Mini Monstro Dá uma puxada ali, cara O nosso elástico não funcionou Mas a marcação O cara tá de óculos Tá de óculos escuro à noite Ele não tá enxergando nada Aí vem o Pereba Chama Vem, vem pro pai Vem pro pai Vem pro pai, cara Vem pro pai Ele não dá bote Bola no Debru Bernardo Silva Ah, Bernardo Bateu Defesa pra tirar Vamos pressionar que a gente vai ter mais uma bola E vem de boa Pereba tentou Devolver pro Gabriel Jesus Acabei quebrando Ah, vamos tomar um cartão amarelo De burrice minha Não, o árbitro é nosso amigo Bom demais, molequeada Uma vitória segunda Dos dois possíveis na Champions Estamos na liderança O Grupo da Morte Que ainda tem o Mônaco E o Paok Só pra dar uma equilibrada Nessa parada Pereba segue com 92 De overall Mas segue com uma média Acima de um gol Por partida 12 jogos até agora 11 marcados E agora temos Premier League Pedir pra não jogar Mano A gente vai dar uma poupada aí na Premier Já vencemos a última Vamos dar uma descansada E aproveitar firmes e fortes O Pereba na simulação Amistosos internacionais 1x0 na Croácia E 1x0 na Holanda Pra ser melhor do mundo Tem que jogar tudo, mano Mas a segunda fase da FA Cup A gente vai pular Porque não é possível Que a gente ia ser eliminado Pelo Bristol City E só vencemos por 1x0 Mas é claro que o Perebinha Jogou na simulação E eu acho que ele fez gol, né, mano 13 jogos 13 gols marcados Pra quem fez apenas 2 gols Na última Champions League E deixou escapar o título De melhor do mundo Ficando em terceiro O Perebinha já tá fazendo mais gols Do que a última edição E a bola agora rolando contra o Monaco A gente pode encaminhar a nossa classificação E de repente fazer mais alguns gols Bota aí, mano Bota esse passe Pereba toca Que enfiada de bola Pro Jack Grealish É do City Abre o placar Jack Grealish E vamos que vamos, né Que a assistência foi do Pereba A gente não queria dar uma assistência direta pra gol Era uma enfiada de bola Pra ele de repente devolver Mas bateu do jeito que dava E o que vale é que ela tá lá dentro Sai da errada do Monaco Deu uma boa bola O Grealish lançou o Kaique Ele chegou batendo Mas mandou longe Bola de boa Phil Foden E aí Kaique Phil Foden Pereba Uh, girou bonito Escondeu a bola Do marcador O cara quebrou a coluna Nesse lance Boa com o Pereba Acho espaço Phil Foden passou Kaique também Então toma Kaique Vai que atua aí, meu irmão Ô Kaique Vai na bola, cara Opa Presa Ah, na bola Na bola Mano, ele vai me dar cartão amarelo ainda Mas roubado A gente tomou essa bola Literalmente na boa Sem fazer falta Olha o lance Olha o lance Não, é Realmente fizemos O cara escondeu a bola antes Segundo tempo já Tá rolando Segue só Um a zero A gente quer mais, mano A gente quer a classificação Um quanto antes Então temos que ir pra cima Pra fazer mais gol Passa aí O Grealish toca Pereba a linha de fundo Não fez o drible Devolveu pro Phil Foden É gol do City Duas assistências do Pereba Phil Foden marcando E no primeiro Jack Grealish Vamos que vamos, cara Aí a gente não foi fominha, ó Não quis fazer o drible Porque eram dois Marcando o time Na sobra Time francês Pode diminuir Novamente Outra chance Pra eles Nessa batida De falta Toca No outra versão Kika na linha E ela não entra 2 a 0 O City Vai conseguindo Uma grande vitória E vai acabar É o último lance É o último Bateu na barreira Divide ali, mano Fofana Volta a jogada Pereba ajudando A defesa Mais nada Do Juizão Encerrar a partida Vem mais uma Vai lá Pereba Travou Tem desvio Balão pra frente 100% Na Champions O City Vem quente, mano Já mostrou Pra todo mundo Que sim Vem pra brigar Pelo título Se liga Como ficou A nossa tabela, cara Todo mundo ali Tá com 3 pontos E a gente abriu 6, então Do terceiro lugar E do segundo E do quarto Tudo Ao mesmo tempo Vamos ficar de fora Do jogo contra o West Ham A gente perdeu, mano 3x1 A gente foi poupado Justamente pelo cansaço Do Pereba Mas agora Temos jogo Contra o Manchester United E caímos aí Pra segunda posição No saldo de gols Tá ligado, né, neguinho É clássico Da cidade de Manchester Tá aí o nosso presidente O nosso técnico Falando junto aos jogadores E vocês podem ver Que novamente Sempre é assim Vai ter um cara ali Do time adversário Lá atrás Com o uniforme Preto e vermelho Só observando E ouvindo O que o nosso treinador Tá falando E o jogão É no Old Trafford Bola Tá rolando O CR7 Tá com a 4 É isso mesmo, mano Ele é regenerado Com certeza Deram a número 4 Pra ele Olha o Varane Entregando Pra sua quita, mano Vai Pereba Vai Pereba Gol Do Manchester City Perebinha Perebinha Deve ser o quinto Ou sexto gol Que a gente faz na carreira Nessa saída de bola Aqui é completamente louco A Konami não tirou isso Às vezes o cara Tenta dar um passe Pro companheiro A gente antecipa Na velocidade Que o Pereba Já tem Mas dessa vez O cara se embalanou Com a bola Perebinha disparou E só Tocou de biquinho 1 a 0 Pro City O gol Relâmpago No clássico Será que é o gol Mais rápido Da carreira dele Eu acho que sim, hein Mano O gol mais rápido Esse canteio Pro United Bruno Fernandes Na bola O português Tem categoria De sobra Pra levantar Ela com veneno Só que deu na mão Do nosso goleiro E ele já repõe Ela em campo Pereba Veio buscar Agora já tá passando De Bruyne Tocou Vamos esticar na ponta Que tem disparada aí Vem de tabela Passa irmão Passa irmão Tome essa bola De Bruyne Forcei o passe O De Bruyne Já tá com quase 40 anos Pereba de novo Tá procurando o jogo Mano Pereba não se esconde nunca E quando é clássico Ele gosta ainda mais Olha a enfiada de bola Saiu na cara do goleiro Tem mais um Gol Do Manchester City Perebinha Perebinha O rei do mortal É o rei da capoeira Ele não faz besteira Ele bota lá dentro 2x0 Ó Tem boa Tem boa Vai balança Balança Rei de Kaique É gol do City 3x1 3x1 no placar Mas parou Tá marcado impedimento Do nosso ponta direita Buscou o jogo Vamos lá Gundogan tá passando Tá pedindo Pereba viu Tocou na boa Posição legal De Bruyne De Bruyne Bateu Bateu Opa Vai lá Vai lá 2x0 marcando Tomara Ele deu falta Mano Ele deu falta Ah eu não aguento Ah ele deu impedimento Tá verdade É verdade A gente tava bem na banheira Vai ter mais uma bola E tem sim senhor Aí Pereba Manda por cima No Grealish Vai bater na área Pro Gundogan Errou A testada na bola Juizão tá dando Escanteio Pro City Pereba encosta Manda vai Na boa Vai De Bruyne Dá opção Vamos lá Encara 2 Pereba Encara 2 Chama ali Faz uma gracinha Mas é lateral Pra gente Juizão vai deixar cobrar Ele deu falta Mano Ele deu falta Em cima do Pereba O Péreclis tá ali Vamos aparecer aqui De fora da área Manda essa pra gente Matar no peito E soltar a bomba Vai Matou Agora a bomba Oh mano É o Phil Foden Ele tirou o nosso gol Cara O nosso companheiro De time Tirou essa pancada Que o Pereba armou O Pereba Escapou da marcação Já deu bola Aí vem o Kaique Trombou E perdeu ela De graça Bola recuado Na fogueira Pro goleiro Ele deu de graça Também pro Gundogan Kaique acionado O Pereba pediu Vem pancada Milagre 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 O goleirão Do United Pegou Essa pancada Do Pereba E foi um foguete Mano Foi com muito veneno Ah não Ela bateu na trave Eu enchi a bola Desse goleiro Ele não fez Foi nada Ele pulou Atrasado ainda Vamos lá Pereba Boa Pereba Boa Pereba Pintou Assistência Pro Bernardo Silva É o terceiro Do City Perebinha Fez dois Deu uma assistência Com certeza Vai levar Aí mano O título De craque Do jogo Manda ali Vamos tentar Último ataque Vai lá cara Para de enrolar Bola aí no meio Toca pra frente De Bruyne Gabriel Jesus Agora ele acertou O passe pro De Bruyne Rolou Pereba Olha o terceiro Goooool Goooool Manchester City Perebinha Perebinha Desencanta no episódio Mec Três gols agora Para voltar a nossa média De mais de um gol por partida E cara Que jogo a gente fez O gol mais rápido da história Eu vou ver na edição Quantos segundos foi E também moleque Vamos que vamos Segue o fluxo A Premier League Tá logo ali A gente vai buscar O bicampeonato Tá aí mano Fez o gol mais rápido Da história Da Premier League E vai levar A bola pra casa Nota oito e meio Cara Que notão Pereba teve Grande nota De um grande goleiro Não Grande atacante Oitava rodada A gente venceu É claro O Liverpool Também O Fulham Por um a zero Só que a gente fez Mais três gols Cara E passamos eles No saldo de gol Olha só que sacanagem O Liverpool vence Mas perde a liderança Isso que é vida mano Vamos lá E o Pereba Sobe pra 93 de overall 17 gols em 16 partidas Com três assistências Até o início de agora mano Dessa temporada Tá sendo a melhor Da carreira dele Vamos ver se vai terminar assim Pra gente buscar O primeiro título De melhor do mundo Tamo junto E até a próxima Tima 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 Tima